a gente sempre pergunta aqui você já fez brasileirinhas os que não é que você não fez então no final não rolou brasileirinhas então você não ficou com o kid fiquei é isso que a gente quer saber que nós estamos em busca do kid sim então todo mundo que vem aqui a gente quer saber como é que foi com o kid a sua experiência com o kid a minha experiência com o kid estava fazendo gang bang na numa casa de swing ele estava lá no filme não foi para que você foi pegar o que ele acabou dando pra ele de lógico lógico e como é que foi super de boa não como é que super de boca mas foi gostoso foi cá foi super de burro é isso que eu tenho que dizer não consigo dizer mais nada estava no meio de um gang bang onde tinha vários homens em volta de mim curtindo você tava no fim de semana eu tava me sentindo a mãe a deusa da galera a deusa no meio dessa galera tinha o kid tinha o kid aí o que de pegar assim eu fim de santo só para ver você fazer aham qual é meu nome figurinha premiada na roda e no meio da bagunça se sabia diferenciar tipo assim aí com certeza não tá vindo rola tá vindo rola é o que o kid da massa tá de boa tá de boa não mas ele não machucou em momento nenhum também não colocou tudo e também não ficou totalmente duro né é isso a gente já a gente já a galera já tô falando ele vai no fofo né é fofinho eu acho muito louco porque por exemplo a gente tá gravando agora bastante coisa no meu quando eu não estou gravando eu não quero gravar isso e vocês é que óbvio é outra coisa né sexo mas vocês gostam da sacanagem mesmo o que de que dia para estar em casa é o sérgio brosman tá em casa de swing na idade do meu avô é verdade o kid é para tomar sucesso em com certeza não é a gente tá no swing quando ele chega tem um camarote já dele que acontece não ele faz sucesso que as minas quem dá para ele né as minas faz fila no swing para dar para ele atrás dele para poder dar para ele sério isso é vida maluco a vida é muito injusta muito injusto na vida maluca você tem que realmente mesmo tipo muita gente que veio aqui praticamente todas a galera curte mesmo tá ligado curte é faz sacanagem mesmo curte então tipo foi meio natural mesmo né porque se você não gostasse também assim falar tem que lá né eu queria eu queria perguntar para você uma pergunta que a gente faz de vez em quando que é se falou que você sempre foi safadona que você sempre curtiu e mas rolava na faculdade no colégio você já tinha fama já tipo das meninas que que pega todo mundo ou você foi se descobrindo a galera focará aí eu transformou não na realidade assim eu sempre gostei de transar demais mas eu não pegava todo mundo para mim não é quantidade a qualidade mas será precoce assim tipo a menina a menina lá do segundo ano que transou assim não não rolava essas paradas aí eu perdi minha vida de um pouco tarde entendeu era muito certinho aí quando eu conheci o negócio quando eu vi o negócio aí que desandou desandou todinho a putaria ela te leva meio pessoal de desandar né é gosta gosta né não adianta é não mas eu perdi minha vida de idade com 12 13 anos e para mim foi um pouquinho tarde mas depois que eu perdi abriu a porteira abri a porteira o que ele falou que ele perdeu conceito que tá falando sério não pode quer que a gente falou eu não pode que a gente perdeu com 6 anos que jeito com 6 anos já era assim é porra que cara